Olá, estamos de volta com o programa Língua Urbana, com dicas, trazendo aqueles casos, aqueles fatos da língua em que você precisa ter uma atenção, ou seja, olhar para aquele texto que é uma situação mais monitorada do dia a dia do trabalho. E hoje a gente está falando do que aqui no programa? Sobre formas verbais, o uso mais adequado em situações mais monitoradas, que é o dia do dia do trabalho, mandar um e-mail, redigir um ofício, participar de um concurso público, tudo isso. E a frase que eu trouxe para a gente dar uma olhadinha e pensar um pouquinho do ponto de vista gramatical, da norma culta, a frase é a seguinte, ele aprendeu trabalhar bem. O que tem de problema nessa frase? Você pode verificar que eu grifei em vermelho as palavras aprendeu e a palavra trabalhar. Note, alguns verbos na língua portuguesa exigem preposição antes do infinitivo. Nossa, professor, você deu um nó na minha cabeça agora. O que é preposição? O que é infinitivo? Preposição é sempre aquela palavrinha que acompanha o infinitivo. No caso, a gente está falando aqui de formas verbais. Então, o verbo. O verbo que termina em ar, que termina em er, que termina em ir. Isso tudo é verbo. Então, por exemplo, aprender, ensinar, força, obrigar, convidar. Todas essas palavras são verbos e elas estão no infinitivo. Porque se você prestar atenção, aprender, termina em er, ensinar, termina em ar e assim por diante. Então, essas são as formas verbais no infinitivo. Então, em relação àquela frase que eu falei no início aqui do programa, ele aprendeu trabalhar bem, qual que é o problema aí? O problema é que a preposição não está acompanhando o verbo no infinitivo. Então, como que você deve preferir ao escrever em situações mais monitoradas de uso do dia a dia do trabalho? Prefira assim, ó. Ele aprendeu a trabalhar bem. Note que eu até grifei a preposição o a, né, antes da palavra trabalhar, que está no infinitivo. Prefira também, por exemplo, a vida ensina a conhecer as pessoas, tá? Então, lembre-se, nunca suprima a preposição antes do verbo no infinitivo. É isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri